Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concursos com o tema Regra de Três, Vazão e Torneiras. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concursos comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje temos o que, amigos e amigas? Uma questão da Banca GS, assessoria em concursos para a Prefeitura de Jardinópolis e Santa Catarina. Cargo fiscal de Vigilância Sanitária no 2021. Duas torneiras gotejam de maneira diferente quando são utilizadas para encher um balde vazio. Sabendo que sozinhas elas levam 4 horas e 12 horas respectivamente para encher, quanto tempo as duas torneiras juntas levam para encher o banco? Então, você tem aqui duas torneiras que têm uma vazão diferente. E é uma questão do tipo positiva. O examinador quer saber a resposta correta. Vejamos. Com esse tipo de problema envolvendo torneiras, vazão e Regra de Três, a melhor abordagem para enfrentar é focar na capacidade do recipiente no seu volume. Por que com essa abordagem podemos resolver esse tipo de questão usando uma Regra de Três com foco no raciocínio direto, sem brincar com a cabeça confusa? Vamos lá, então. O enunciado diz que a primeira torneira enche o balde em 4 horas. Logo, em 1 hora teremos o seguinte volume. 4 horas enche o balde. Em 1 hora a quantidade, o volume que é 1. Essa quantidade vai ser 1 vezes 1 dividido por 4, que vai dar 1 quarto de balde. Já a segunda torneira enche o balde em 12 horas. Portanto, em 1 hora teremos o seguinte volume. 12 horas um balde e 1 hora a quantidade que é 2. Vai ser 1 vezes 1 dividido por 12. 1 sobre 12 avos do balde. Em 1 hora, as duas torneiras trabalhando juntas encherão o seguinte volume. Q1 mais Q2, que vai ser Q3. 1 quarto mais 1, em 12 avos. Que vai dar... Que equivale a 3, 12 mais 1, em 12 avos. 4 sobre 12, que é 1 terço de balde. Então, as duas horas trabalhando juntas enchem 1 terço de balde em 1 hora. Em 1 hora, a operação conjunta consegue encher 1 terço do balde. Logo, 1 hora 1 terço do balde e no tempo T nós vamos ter o balde completo. Esse tempo T vai ser 1 vezes 1 dividido por 1 terço. Vai dar 3 horas, que confirma que o nosso gabarito é a letra C de casa, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham entendido e acertado a questão. Mas se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão do concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!